Sejam bem-vindos à nossa análise de site. Hoje eu vou falar aqui com a Grá. A Grá é da Elocir Joias. Se apresente, Grá. Oi, eu sou da Elocir Joias. A gente é uma empresa que trabalha com consultoras e também com a revenda de semi-joias do varejo. Massa. E você tá onde hoje? Em São José dos Campos. Pertinho de mim. Deixa eu compartilhar a minha tela com você e pra você ver o que eu tô olhando. Tá? Tá aparecendo aí já? Sim, sim. Tá. Massa. Esse é o site de vocês que inclusive está lindo, 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 lindo. Os banners estão muito bonitos. Olha isso. Você tá com um designer interno? Eu tenho um designer, o Heitor. Ele que construiu o meu site e ele é meu parceiro nas criações. Massa. Show. Assim, eu já conheço o site de vocês. Eu acho que a gente já tá trabalhando nele aí há um tempinho já. E tem muita coisa que necessariamente não precisa mudar hoje pra que vocês consigam vender. O que eu acredito que tá faltando, Gra? O que eu acredito que tá faltando, Gra? Estratégia de tráfego. Estratégia de marketing. Pra poder vender mais, tá? Algumas coisas que entram também, é isso aqui, ó. Precificação. Então, por exemplo, 90 reais. Poxa, poderia ser 89,90. Porque 89,90 é mais comercial. Assim como 99. Porque 99 não é 100. E 100 é 100. Entendeu? Entendeu? Então, eu cuidaria um pouquinho desses valores de precificação. Trabalhei bastante com 80, 90. Eu já conheço o seu site. Eu, de verdade, não acho que tem nada drástico pra gente poder trabalhar agora. Eu gosto das fotos. Eu gosto da maneira que vocês cadastram. Eu gosto... É tipo assim, ó. Quando você tem um site, você tem dois caminhos. Ou você tem um produto, um site, que ele realmente vai ser incrível, que a gente vai mudar muita coisa, que ele tem muita tecnologia. Ou você vai começar com o básico e aceitar que a proposta daquilo ali é ser uma plataforma básica. E você crescer pra depois migrar pra uma mais robusta. E é o que você tem hoje. Então, assim, eu colocaria pop-up pra poder capturar leads. Sabe? Aqueles pop-upzinhos iniciais. Sim. Que é muito básico também. Mas na estrutura em si, eu não mexeria em nada. O que eu faria hoje pra você estar vendendo mais? Eu faria mais estratégias de tráfego. Remarketing. Que é muito legal. Aqui. Aqui tá aparecendo. Seguir de volta, porque eu tô logada no da Francisca, tá? Tá. Ó. Você tem fotos bonitas. Eu trabalharia um engajamento maior aqui no Instagram, pra poder ter mais pessoas curtindo, ter mais pessoas participando, ter mais pessoas engajadas aqui. Inclusive, esse ensaio ficou muito bonito. E, de repente, o que tá faltando aqui, Gra, é distribuição de conteúdo, tá? Como é que funciona? Todos... Você produz o conteúdo e colocou aqui. Então, você vai distribuir esse conteúdo. Você vai impulsionar esse conteúdo através do seu gerenciador de anúncios pro público que visitou a sua loja, pro público similar. Você pode subir a sua lista de clientes e fazer um lookalike. Você pode subir a sua lista de WhatsApp e fazer um lookalike. Tudo isso é um público muito bom. A de WhatsApp dá pra fazer? É, a de clientes eu subi. Baixa a planilha e sobe no Facebook igual. É, já tem planilha, eu vou subir. Beleza. E aí, você distribui esses vídeos, esses conteúdos que você criou pra essas pessoas. Quando você distribuir pra essas pessoas, você vai ter um público que engajou ali com esse conteúdo. Então, é muito mais fácil você vender o seu produto pra esse público que engajou com esse conteúdo do que pra um público totalmente frio. Concorda? Sim. Eu vou colocar aqui no da Francisca Joias pra você ver coisas que a gente faz e que você pode fazer que vai dar certo no seu também. Ó, esse tipo de post com muitos produtos, isso é mais fácil de você produzir porque você não depende de uma pessoa. Tá vendo, ó? Olha esse, olha o engajamento disso. Post de duelo, perguntando qual que a pessoa usaria. Post de produtos, muitos produtos. Tudo isso são ideias de posts que você pode trabalhar pra ter mais engajamento e que são posts que você consegue produzir mais rápido do que fazer um ensaio. Sim. E também dá pra usar o material do ensaio. Sim. Posts que você só chama engajamento, tipo esses aqui, ó. Que a gente faz esses posts. Besteiró, pegando algum meme, alguma coisa que tem no mercado. Então, esses posts aqui também, ó, de videozinho, esses são ideais pra você impulsionar pra poder atrair mais público, pra poder atrair mais pessoas vendo o seu produto. Só pra você ter ideia por quê. Porque agora, um dos pilares que você precisa trabalhar no seu site é crescimento de base. Então, você precisa ter mais pessoas na sua lista de e-mail. Você precisa ter mais pessoas na sua lista de WhatsApp. Você precisa ter mais pessoas públicos pra você divulgar o seu produto. Então, é interessante também você fazer anúncio com carrossel de produtos. É interessante você fazer anúncio de remarketing, eu já falei. É interessante você fazer anúncio chamando as pessoas pra falar com você no WhatsApp. Outra maneira interessante de você fazer anúncio é de landing page, pra poder fazer captura de leads. E fazer a campanha, igual aquela campanha estratégica que eu ensino pra vocês. Que você faz a antecipação, que você faz a divulgação. Que aí começa a semana e aí vende os produtos e depois você ainda fica com toda aquela base de leads. As meninas também estão fazendo um post muito legal. Eu não sei se você viu que é aquele que é um post que dá 20 reais de desconto no site. Eu vi as meninas fazendo e tava até com a ideia de fazer esse post. Mas eu também pensei em fazer um pouquinho diferente. Usar um produto em vez de desconto. Tipo fazer uma pincelha, alguma coisa do tipo. Legal. Ela já até excluiu. Ai, eu quero todas essas roupinhas, olha isso. Quem é essa? Ela já fez tudo lindas, não é? É de quem esse? É da Carol. Ah, Carol. A Carol de Vaz. A apressadinha. Ah, sim senhora. A Heloísa vai ficar... Ai, não posso nem ver isso. Pois é. Ela fez agora essa campanha e foi muito legal. Hum, eu vou fazer. Então, dá uma buscada pra poder ver se é que não tem aqui mais, tá vendo? A minha dificuldade é que assim, as meninas elas tinham base e não tinham o direcionamento no site. Eu tô ao contrário, né? Eu não tenho base, o site tá pronto, mas eu não tenho base. Mas, talvez, elas também não tenham tanta base, sim. Aham. Entendeu? Tudo bem, não tem nada de errado, não. É agora trabalhar pra construir o seu público. Ainda mais se você vai com foco total no varejo. Fazer landing page, divulgar as landing pages, usar muito forte rede social, usar muito forte WhatsApp, fazer anúncios chamando as pessoas pra vir pro WhatsApp. É esse o caminho que você vai fazer agora pra poder trazer gente pro seu site. Uma coisa que eu sempre acho que todo mundo pode melhorar é o rodapé do site, tá? Eu vou te mostrar aqui o da Francisca Joias. Eu falo isso sempre com várias pessoas porque cada coisinha que você tem aqui é uma página que você cria. Quanto mais páginas, melhor você indexa no Google. Então, quanto melhor indexado, mais você aparece nas buscas orgânicas. E quanto mais informação você dá pro seu cliente, também é melhor. Então, aqui a gente tem todas as informações. Você pode se inspirar aqui e ter páginas falando de cuidado, garantia, troca do seu showroom. Você pode ter páginas falando de revendedora. Você pode ter tudo isso, tá? Tá. Aqui também eu senti falta de um chatzinho de atendimento. A gente não tem o chat, mas tava fazendo pelo... Eu tinha colocado um botãozinho do WhatsApp. Mas eu acho que é só quando a pessoa tá lá comprando o produto. Um chatzinho, né? É, vamos ver. Acho que nem aqui tá aparecendo. Grada, dá uma revisada depois. Tá. Ó, não tá aparecendo, não. Não, é verdade. Ele tirou. Tá? Dá uma revisada depois. Eu acho que agora, assim, o seu maior desafio é trabalhar lançamento de coleções, que a gente já explicou bastante pra você como é que você faz isso. E você consegue fazer lançamento de coleção. Principalmente com personalizados, até com os produtos que você já tem. O legal de fazer personalizado é que você não precisa ter estoque. Você pode fazer um lançamento, inclusive, pro Dia das Mães. Você pode fazer uma campanha com os produtos que você já tem, buscar temáticas. Então, por exemplo, pode ser aqui, ó. Pode ser uma campanha de peças de fé, pode ser uma campanha de profissão, pode ser uma campanha de prata, pode ser uma campanha de pet, pode ser uma campanha de pérolas. Não tem problema, tá? Aqui eu sempre aconselho a ordenar pelos produtos que você mais vende. Mais vende. Ah, legal. Brinde. Só uma sacadinha, tá? Mas eu não preocuparia em mexer em nada no site agora. Eu preocuparia mesmo em trabalhar trazendo tráfego pro site. E aí esse tráfego é construção diária, você sabe disso. É hoje com 50 pessoas toda hora no site, amanhã com 100 pessoas toda hora. É depois de amanhã. Então, assim, é dia a dia. Sim. Sim, e tem evoluído, assim. Se você pegar a planilha do KPI, ela era de zero, foi pra mil, dois mil. Mês passado a gente bateu cinco de tráfego. E esse mês acho que ela vai dobrar. Então, e é assim, imagina, né? Se você começou, por exemplo, com mil. Se você dobrou pra dois mil, é massa. Aí você vai pra cinco mil. Se você vai dobrar pra dez mil, é excelente, entendeu? O volume é muito maior. São dez mil pessoas que já conhecem a sua marca. São dez mil pessoas que foram cucadas pela sua marca. Que você consegue fazer um remarketing. Que você consegue pegar o e-mail delas. Que você consegue pegar o WhatsApp delas. Entendeu? Sim. Porque o que você precisa hoje é fazer estratégia pra trazer mais pessoas e vender pra essas pessoas. Ô, Sarah, eu tava com um pop-up na área de trabalho que ele dava um presente. Tipo, nas compras de X, ganha... Na verdade, o pop-up era assim. Você ganha um presente. Se cadastra-se pra resgatar seu presente. Aí depois a gente mandava o e-mail com a regrinha. O Gabriel, ele pediu, que é o que faz o tráfego, ele pediu pra tirar porque ele falou que tava, tipo assim, meio que queimando o produto. O que que eu poderia colocar? Só um cupom mesmo? Resgate seu cupom, preenchendo cupom? Tem que entender o porquê que ele falou isso. Se é queimando o produto. Porque, assim, eu não acho que a pessoa de tráfego tem que dar palpite na estratégia de venda, ele tem que trazer gente pro site, entendeu? E quando as pessoas ficam caçando muita desculpa pra mim, é que tem alguma coisa errada. Mas o que que eu faria? Perguntar se é outro problema, se é porque tá pesado, se é porque tá dando bounce. Entender, de fato, qual é o problema. Entendeu? Agora, é interessante ter um pop-up de captura. Mas, se não tiver também, tá tudo bem. Agora, o que precisa ver é aquele lance que você tava com muito carrinho abandonado, né? Então, eu consegui cadastrar na Cardstack, já começou a fazer umas recuperações lá. Só que ele não recupera tudo também, né? Porque eles não pegam tudo. Mas tem também alguns... Alguns... Algumas coisas... Vou melhorar o que eu vou falar. A Cardstack, ela tem alguns produtos que você pode trazer pra cá, pra home do site. Quando sair, oferecer um cupom. Dá uma olhada em todos os produtos que a Cardstack oferece pra você. Tá. Tá bom. Eu vou dar uma olhadinha. Melhor. Dá uma olhadinha, porque com certeza ele vai ter mais ideias de como você aproveitar e fazer. Mas, agora, o principal é aproveitar os públicos que você já tem, criar novos públicos e a gente trabalhar pra poder trazer mais pessoas pro site. Nossa, mas tá pegando bem. Acabei de abrir aqui, ó. De ontem pra hoje, aumenta mais uns 20 carrinhos aqui que eles estão mandando um e-mail. Então. Massa. O que você pode fazer também, pegar essas pessoas e entrar em contato com elas pelo WhatsApp? Sim, eu tô mandando, eu acho que o telefone não tem, mas eu tô mandando pra minha base, mandando o e-mail. Eu faria pelo WhatsApp, um contato mais direto. Tá. Tá? Por quê? Você tem time aí, então bota elas pra poder falar com esse pessoal. A pessoa já foi na porta do gol. E eu faria uma pesquisa pra entender por que que ela abandonou. Ah, eu queria entender um pouco mais por que que você abandonou. É o frete, é o produto que você não gostou, você não gostou da forma de pagamento. Me explica mais. De repente, Gra, faz sentido você fazer umas 10, 20, sei lá, 50 recuperações pra entender o que tá acontecendo. Às vezes é alguma coisa que tá um ponto cego. É. Eu já pensei que pudesse ser a persona. Eu poderia ficar enrolando uma segmentação de alguma coisa. Porque, assim, o boleto tá na mesma pegada. No final de semana, deu uns 20 boletos. Deixa eu tirar o boleto do site no final de semana. Vou fazer. E vários testes que você pode fazer. Outra coisa é fazer uma compra e ver se quando a pessoa coloca um boleto, o boleto aparece. É. A gente já descobriu que isso tava acontecendo. Que não tava, na verdade, mandando o boleto. Porque a pessoa preencheu só o primeiro nome e ele não mandava. A parte seguinte tava com um bug e o waiter corrigiu. Já perdemos aí também. Até você identificar o tanto de pessoas que já estão passando. É muito rápido, né? É. Deixa eu fazer um teste disso aqui. Olha, eu entrei e ele foi pro cadastro. Ideal que eu tivesse entrado e ele ido pro carrinho. Mas é como eu te falei. Não dá pra gente ficar apegado em pequenos detalhes. A gente tem que correr. Não, aí depois desse vídeo eu mando pro heitor. Ele fica lá. Se eu já era boleto, as meninas faz até... Faz uma festa, ó. Acho que é venda. Olha, não apareceu o boleto. O ideal seria que ele aparecesse. Sem eu ter que apertar esse botão aqui, ó. Tá vendo? Não tá aparecendo. Pagado de bancário. Aí ele aparece, ó. No caso, ele não tá um check-out tão transparente, né? Eu tô usando hoje o Mercado Pago e tô bem feliz. É, a gente tentou o Mercado Pago, só que ele não tem... O API dele não tá atualizado pra versão nova da plataforma. Eu vou pedir pro heitor testar de novo pra ver se já arrumava. Mas vê com o rapaz que te ajuda o que ele consegue melhorar dentro disso. Tá. Show? Alguma dúvida? Não. Fechou. Te ajudei em ideias de campanha, em estratégias pra você trabalhar? E principalmente os públicos, Grã? Sim, sim. Me ajudou na questão do Instagram. A gente tava meio que sem estratégia lá. E eu acho que é legal as ideias que você deu. É que é aquele negócio da constância. Coisas que você falou, a gente fazia e paramos de fazer. Aí perde o engajamento e tal. Constância é um desafio. Pra todos. É isso. Fechou, Grã. Um beijo grande pra você. Beijo também. Tchau. Eu vou botar a placa lá fora. Favor não tocar a campanha. Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês todos os contatos da Grã e da Elos e Joias. E qualquer dúvida que vocês tiverem, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Beijão. Tchau, tchau.